Oi meninas, então, hoje eu vim fazer uma maquiagem romântica pra vocês, tá? E eu achei ela muito fofa, com delineado marrom e tudo, e as cores que eu usei são bem assim, menininhas, sabe? E, sei lá, eu achei ela bem bonitinha, bem romântica, bem fofa e tal. E, se vocês quiserem saber como eu fiz a maquiagem, patina assistindo. Bom meninas, então vamos começar. É, eu vou começar passando dois tons de rosa na minha própria memória, que é esse aqui e esse aqui, tá? É, só passar mesmo, não tem nenhum segredo. Sim, vou dar mais um zoom pra vocês. Sim. Então, pra fazer o côncavo assim roxo, eu vou pegar... Esse roxão aqui, tá? Ele é um roxinho bem... Cheguei, fluorescente. E vou pegar esse aqui pra meio que deixar um pouco menos. Cheguei, cheguei, chegando. Esse aqui e... Cadê? Esse roxão, esse aqui e esse aqui. Sim, tá? Parece muito, sabe? Então eu não gosto disso no meu olho, então eu faço um novo, um com que eu não. Agora eu vou vim com esse pincel fofinho e vou esfumar. Vou esfumar bem, bem mesmo, tá? Sim. Tá. Ai, não aparece pra vocês ficarem doido. Ai, que medo de... Sim, ficaria bom, né? Acho que eu vou fazer um pouco. Sim, ficou bom, né? Mas acho que vai ficar no meu casaco, então... Então, vou pegar um pouquinho mais do roxo. Desse roxinho, desse roxão, né? E vou... E vou... Marcar aqui o canto externo do meu... Assim, tá? Aí eu vou pegar um pouco de marrom... Aqui no canto azul aqui. Pegar esse marrom aqui, tá? Forte. E eu vou... Com o meu pincel mesmo. E eu vou marcar... Dos cachorros quentes. Tá. Assim. E... Vou pegar novamente esse roxo aqui. Tá? Tá? Passar um pouquinho embaixo do... Desse marrom. É... Pra vocês tá parecendo... Um pouco menos... Não sei, pra vocês nunca parece como é, né? Vocês já sabem disso. Mas... Até que não tá tão diferente. Só que aí tá menos... Não sei explicar, não tá... Não tá tão viva as cores assim, sabe? Então... Não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. Então, não tem quase mesmo. Mas nas fotos que eu vou bater com a máquina... Vai... Vai dar certo, eu acho. Ah, pra quem não sabe, tô aplicando. Pra quem não sabe, ninguém sabe. Tô aplicando um rosinha. Não tem nada pra fazer. Porque eu vou bater. Eu tô aqui no canto... Tên... 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 Vou pegar esse aqui e vou aplicar no meu canto interno, pra dar esse amarelo que tá aqui pra mim, pra vocês não estão aparecendo, né? Vou aplicar ele aqui, fazer um degradê, tá? E vou pegar um amarelo mesmo, que é esse aqui, e eu vou aplicar, meio que rente aqui. Tá, né? Tá pronto, tá? O rosê da maquiagem. Agora eu vou vir com essa sombra em bastão, é isso? Assim que vem assim, sabe? É esse marrom cintilante, que na verdade é um dourado embelecido, tá? Que é essa cor aqui, peraí. Essa cor aqui, ó. Olha que linda, eu não vi esses bêlios que ele tem. Então, eu vou aplicar aqui. Só pra dar um brilhinho. E vou esfumar com o dedo mesmo. Assim. E eu vou pegar um pouquinho mais daquele roxo, pra mim realçar aquele roxão. Pra mim só realçar aqui a cor, que não tá muito boa. Prontinho, agora vamos pro delineado, tá? Qual o delineado que eu vou usar? O delineador que eu vou usar dessa vez. Não é aquele truque, não vou usar nenhum pincel. Esse querido pincel que vocês conhecem. Já são melhores amigos. E... Eu vou usar agora um delineador mesmo. Tá? Esse aqui é da boa. É... Eu vou aplicar bem, bem rente mesmo. Com os meus tílios. Só pra dar uma marcada mais... Uma marcada mesmo. É... No meu olhar. Tá? Então... É marrom. Não sei se eu disse pra vocês, mas é marrom. Não precisa ficar com... Na cabeça. Botar na cabeça que tem que ficar bem retinho. Depois a gente arruma, tá? Tá? Tchau. Fazer um gatinho bem disfarçado, tá? No nível de onde termina seus cílios, pra dar a impressão que seus cílios são maiores e tal. Eu esqueci de dizer pra vocês, mas eu acho que vocês já sabem, meu Deus do céu, como eu tô falando errada hoje. Mas eu acho que vocês já sabem que se você não quiser passar do desenhador ou, sei lá, quiser substituir alguma coisa na sua maquiagem, você pode, porque a maquiagem é sua. E o gosto é seu, você substituir o que você quiser, tá? Não precisa usar tudo ao pé da letra. Ao pé da letra, tá certo, né? Não precisa usar tudo que eu usei, nem nada, tá? A escolha é sua, a maquiagem, você faz o jeito que você quiser. Só tô quebrando aqui. Só tô dando uma ideia de maquiagem pra vocês. E... o que eu vou fazer agora? Tá faltando alguma coisa, eu acho. Não, tá certo, né? Aí, gente, eu tô... Perda a vida, porque não tá aparecendo. O roxo pra vocês. Isso é a vida, né? Então, vou passar o rímel, pra deixar um pouco do zoom. É... o rímel que eu vou passar, esse aqui que eu amo, é de paixão. Já comprei meu faz nem dois meses, já tá quase um e meio, na verdade. E ele é... Esse aqui tá bom. Tá vendo? É muito bom, muito bom mesmo. E ele curva os cílios, por causa que o aplicador dele é assim, então é muito bom. Deixa os cílios gigantes. E o óleo tá pronto. É, só vou arrumar as urnancelhas, né? É, desculpa. Vou arrumar com esse... Esse coisa aqui, que eu não sei o nome. Essa escovinha. Tear tudo pra cima. Tchê. Vem terrar tudo pra cima, tchê. 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 Não sei, não, não vejo o ataque aqui. Sabe? Não sei agora. Não sei agora. Bom, já passei o batom Que eu usei o gloss da NYX Tá? A cor é All Pink E... O blush Eu passei esse aqui Tá? Na verdade é um pó Transilador, eu acho E... Então é isso, a maquiagem é essa, espero que vocês tenham gostado E... Abre aí pra assistirem E aí, se tchau